Bom, agora a gente vai ter que, né, acho que desfazer o selo, bom, vamos tentar, pegar um personagem de espadão, quebrar esses negocinho aqui, a gente sobe e traz aqui, ó, mas olha, esse negócio aqui, tá atirando pra lá, ah, depende do lado que a gente atira, interessante. Aqui tem dois, vou pegar esse aqui, ó, a gente vem aqui, ó, tô reto já, tá vendo, ó, pronto, ó, um dos selos já está, né, retirado. Olha, galera, agora falta mais três selos pra gente destruir, então, vamos seguir a ordem, então, esses daqui, a gente pega o estereoport e vamos pra lá, beleza? Vamos lá, tem um selo que parece que está dentro da mina aqui. Olha só, um dos selos vai estar bem ali, bom, o que a gente vai fazer, então, é pegar essa rocha aqui, essa primeira aqui, vou virar pra lá. Bom, aqui foi, agora vamos na próxima, a próxima tá bem aqui, ó, no cantinho. A gente tem que mirar pra lá, pronto, agora falta mais uma, né, ó, tem uma aqui embaixo, então, a gente vai ter que pegar, eita, deixa eu pular aqui. Ó, a gente vai ter que pegar esse aqui, ó, tem uma ali embaixo também, ó, caso precise, né, mas daqui já tá bom, já. A gente sobe aqui, mira ali, ó, e dá ali. Bom, agora vamos para o próximo selo. Bom, galera, o segundo selo, ele vai estar bem aqui, a gente tem que pegar a ordem em fazer esse, depois vir pra esse, depois esse, beleza? É o que tá escrito no mapa, então, é, vocês vão escalar, depois que pegar o teleporte, depois que estiver lá em cima, vocês vão encontrar essa rachadura aqui, aí vocês vão vir pra cá, beleza? Aí, ó, vai ter essa rachadura de vento, a gente vai começar a aparecer aqui, então. A gente pega aqui, encaixa ali, já era, ó, dá um golpe. Ah, desceu a rocha, tá vendo? Bom, agora, deixa eu ver aqui. Agora tem que ir lá do outro lado. Tá vendo que tem isso aqui? Vai ter uns inimigos aqui, mas é só vocês derrotar, né? Eu derrotei aqui, até esqueci de pegar os drops. Aí você vem nesse. Aqui, ó, você vem bem de frente aqui e dá um ataque. Tá faltando dois ainda. Ah, tem mais esse daqui, é. Vamos ver. Aí, agora abaixou mais, ó, tá vendo? Agora sim, aquele ali eu acho que vai dar certo, vamos ver. Aí. Primeiro aqui. Pronto, tá feito. Bom, galera, aqui, ó, nessa terceira parte, vai ter esses elevadores aqui, né? Aí você pega o teleporte, quando você chegar aqui, você vai subir. E a gente vai ter que pegar esse elevador aqui. Tá vendo que tem uma pedra ali na frente? Então, a gente vai ter que usar um daqueles negocinhos ali, só que vai ter um aqui em cima. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar aqui. Tá vendo, ó, tem essa pedrinha aqui. A gente vai esperar o elevador subir. Olha só, tá subindo. Quer ver? Não, ele acabou de descer lá, né? Aqui tem que ser rápido. Ó, o elevador tá subindo. Vocês pegam aqui, ó, já sobe nele, que ele desce rapidinho. Aí, ele vai parar na rocha aqui e a gente vai ter que acertar lá, beleza? Eu tenho que ficar certinho aqui, ó. Olha lá, deu certo ali, tá vendo? Agora, agora a gente vai ter que usar aquele outro ali. Esse outro você pode fazer de duas formas. Você pode quebrar aqui e já subir ali direto ali, né? Porém, olha só, tem que ser rápido, porque o elevador vai estar em movimento. Tá vendo, ó? Inclusive, aquele ali eu já ativei, só que eu achei que era o primeiro, mas não era. Então, vocês começam lá em cima. Aí, vocês vêm aqui. Aqui tem que ser rápido, ó. Você coloca o personagem aqui. Ó, viu? A rocha desceu mais um pouco. Agora é só vir aqui nesse de baixo aqui. Olha só. Aqui também eu já ativei. Caso você não tenha ativado, vai ter... Ali, ó. Bem aqui, ó. Beleza, ó. Vai estar bem aqui. Aí, agora é só vir aqui e ativar esse daqui. Ok. Agora a gente tem que encontrar a última rocha. Último selo, no caso, né? Vai estar bem ali perto da estátua do set. Então, vamos lá. A gente vai ter que usar a estátua do set. Aí, vocês vão achar essa mina aqui, ó. Vocês vão ter que descer um pouquinho. Tá vendo? Ela tá abaixo das rochas ali. Vai ter essa entrada aqui. Aí, a gente vai entrar aqui. Cuidado com esses negocinhos, que eles estouram, né? A gente vai ter que cair aqui agora, ó. Ela destruiu a última chave. Opa. Tá vendo, ó. Já tem uma pedrinha aqui. E o negocinho tá aqui. Tá vendo, ó. Vocês vão quebrar ela. Aí, é só vir aqui. Colocar aqui. Vocês têm que mirar certinho aqui. E atirar. Pronto, ó. O primeiro já foi. Agora, vamos ver onde que tá o segundo. Será que só tem esse? Bom. Ah, apareceu uns dragartinhos aqui. Bom. Aí, depois que derrotar os dragartos... Você pode pegar esse aqui ou aquele lá do canto lá. Tanto faz. Vamos lá. Coloca aqui. Aí, você fica aqui, ó. De frente. E... Já era. Bom. Terminamos a missão aqui. Ganhamos 50 gemas. Agora, a gente pode explorar lá dentro do despenhadeiro, beleza? Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo dos selos. Então, até o próximo vídeo. Valeu e falou. Falou. Falou.